Saudações, mais uma vez, bem vindos ao lado de matemática, onde o nosso tema de hoje é procedimento escrito da multiplicação, ok? Temos aqui o exemplo da linha A e da linha B. Na linha A temos 21 vezes 34 e na linha B temos aqui 13 vezes 20, 21. Para nós efetuarmos a multiplicação destes números, nós podemos optar por usar a tabela de posição, isto para nos facilitar na hora de organizar os números. Ou podemos não usar a tabela, também são livres, ok? Podem escolher a forma que é fácil. Vamos fazer aqui das duas formas para poderem verificar a diferença. Se nós usamos a tabela, devemos colocar os números um por baixo do outro, ok? Começando sempre da direita para a esquerda, isto é, das unidades, dezenas, centenas, milhares, por aí vai. O 21 temos aqui uma unidade e duas dezenas. Começamos da direita para a esquerda, tanto para 21 como para 34, ok? Então, como é que é feito a multiplicação? O segundo fator, o algarismo das unidades, o algarismo das unidades do segundo fator, vai multiplicar aos dois algarismos do primeiro fator. Então, temos aqui 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 2 dá 8, ok? Terminado o 4, terminado o primeiro algarismo, vamos para o algarismo das unidades do segundo fator. Esse algarismo das unidades do segundo fator, há de efetuar os mesmos cálculos efetuados pelo número 4. Temos aqui 3 vezes 1 dá 3. O 3 vem para aqui porque pertence à classe das unidades do segundo fator. Então, uma vez que é um número em baixo do outro, um número em baixo do outro, ele vem aqui embaixo. Depois, temos aqui 3 vezes 2 dá 6. Ok? Efetuadas as modificações, temos aqui os produtos, ok? Então, dentro daqui o produto do primeiro fator e o produto do primeiro fator, vamos efetuar a soma. A soma é mais. Há espaços vazios, podemos optar por preencher por 0, ok? Ou pode deixar em branco, ok? Podemos deixar em branco, ou melhor. Não vai parecer que deu 60 vezes 30. Vamos deixar em branco, ok? Então, o 4 baixa para aqui, 8 mais 3 vai dar 11, ok? Colocamos aqui também o algarismo das unidades, e aqui fica 10 dezenas. Então, 6 mais 6, que deixou aqui, temos 7. Ok? Então, 21 vezes 34 vai ser igual a 714. Vamos lá para o segundo exercício, só para classificar caso haja dúvida no primeiro. Ok, começamos pelas unidades, temos aqui 3 unidades e uma dezena, 13. Esse número. O segundo número são, uma unidade e duas dezenas. Sinal de operação, que é a multiplicação. Então, começamos com esse aqui, 1 vezes 3, 3. Depois, o mesmo 1, já fez aqui. Agora, vem para aqui. 1 vezes 1, 1. Já acabou o 1 mesmo. Aumento para o 2. 2 vezes 3, 3. Ah, desculpa. 2 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 3. Adicionamos os produtos. Aqui, baixa o 3. Aqui, 1 mais 6, 7. Aqui, baixa o 2. Então, 13 vezes 21, vai dar 200, ok? E 73. Aqui, usei a tabela. Vocês podem optar por não usar a tabela. Não usando, vamos ter 21 vezes 34. O 4, parágrafo da mesma. Sempre o número embaixo do outro. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Vamos ver o número embaixo do outro. Acabou o 4. Vamos pôr 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Final de qualidade, adicionamos os produtos. Aqui, baixamos o 4. 8, 8 mais 3, vai dar 11, vai 1. Esse é o motivo da unidade, segredo de zena. Esse 1 mais esse, divido de 7, ok? O mesmo podemos fazer aqui. É 13 vezes 21. Aqui está. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 1, 1. Sempre colocando um número embaixo do outro. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. O 2 é dezena. Então, o seu resultado vem para aqui. Mais. Final de qualidade aqui. 3, 7. E baixamos o 2. E assim, a gente faz a multiplicação de números naturais. E procedimentos que dão a multiplicação. Então, hoje é tudo, obrigado e bom trabalho.